Legendas por TIAGO ANDERSON 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 5 estrelas no Rounds in, Rounds in Zain Vixi, vamos chegando Robert Downey Jr Cara, olha o Roberto Você é o estrelho Ah Ai, quase que eu Ah, errei porque eu coloquei em especial Ah, porra Não, o pai é pica, né Mas errou Na parte mais Ah, aqui não dava, não É É lento, é lento Eu tô indo muito rápido A gente tá nos moldes do 80 Os incríveis Olha a música O solo é top Mas bem fácil Essa música O Expert não tá muito desafiador não É, vamos ver nas últimas músicas Acho que o Anos 80 nos acostumou mal Olha que hora Red Octane Legal É do Queen mesmo E agora a gente tá de Ozzy Osmore De Easy Spox Falou a banda que se inspira nela Cadê a moça do Guns? É, cadê Guns? Olha só Cadê o piano? Cadê o bigode nele? Olha a classic, hein? Essa é O direito pra essa porra Tá aqui Meu Deus Meu Deus É do cara Parece que o disco de planeta de disco Mó vibe Sim, eles inspiram pra caralho Até estranho ver essa moça de guitarra Sim Nossa Errou Errou Não sei aonde Não apertei ali não Acho que não conseguia o Bohemia e foi pra essa É, é a Bohemia Rhapsody É Isso deve ter sido Demais O preço pra fazer o jogo Muito caro Dá o Killer Queen aí, mano Isso nem parece uma moça de guitareira É que é muito antigo, anos 60, 70 Então, olha esse toque dessa guitarra Parece desenho Quase uma flauta Pantera Pantera É, tá diferente Eu venho ir por aqui, mano Pantera Ele tá com uma asinha Que é uma mão Sim Os ossos Caralho, Pantera Aí, a Pantera cor-de-rosa Bora, bora Toma 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 Pantera Eu chamo a própria morte Para tocar a música deles Ah, essa é especial, foda-se Pensa Acabamos? Acabamos e vamos ser sugados Porque estamos muito picas É bagulho de alienígena ou só estamos indo para o alien mesmo? É em outro jogo Só viramos Super Hero Stars Cê viu? No fundo A voz Guitar Hero Você jogou Guitar Hero em Expert Difficult Muito fácil Seu show lendário vai ser a Turanos É bem mais fácil que os anos 80 É Battle Ex muito A gente não falhou nenhuma música nesse jogo Ó Tando tímido Que é isso gente? Fala seus picas Fica aqui com uma Thunderciss Fica aqui com uma Thunderciss Fica aqui com uma Thunderciss Fica aqui com uma Thunderciss